O próximo Major do CSGO tá chegando no dia 9 de maio, me parei suas pipocas, porque começa o Campeonato Mundial de CSGO, o primeiro de 2022 que vai acontecer na Bélgica. E eu já tinha comentado em dois vídeos recentes do canal que dois times gigantes de CSGO poderiam ser banidos desse primeiro Major de 2022 por serem times sediados na Rússia. Times que estão aí no top 3 e no top 6, Gambit e Virtus Pro, corriam o risco aí de serem banidas do primeiro Major de 2022 por situarem suas empresas na Rússia. Essas duas equipes já tinham sido banidas no último grande campeonato de CSGO, que aconteceu alguns dias atrás, a ESL Pro League. Onde os jogadores dos times puderam jogar a Pony com outros nomes, sem representar o país deles, a organização e nem os patrocinadores. Já que caso representassem suas organizações que estivessem mostrando os patrocínios, tanto nos niques quanto nos uniformes, isso representaria um rendimento financeiro, ou seja, geraria lucro para empresas que são sediadas na Rússia. Essas empresas pagam impostos e esses impostos estariam gerando para a Rússia uma fonte de investimentos na guerra contra a Ucrânia. Então, essa seria a raiz de tudo, como a Rússia está guerreando contra a Ucrânia, o mundo inteiro está aplicando sanções que afetam todos os cidadãos da Rússia. E não foi diferente no cenário esportivo aí de CSGO. Então, uma saída para que tanto a Gambit quanto a Virtus Pro pudessem jogar, seria utilizando um nome diferente, sem poder representar a organização do time deles. Parem, parem! O sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena! Agora, temos o K-Drop! Uou! Boa! Hã? 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 E agora, acaba de sair uma notícia também banindo tanto a Gambit quanto a Virtus Pro do Major de 2022, algo que eu já tinha avisado vocês que poderia acontecer. E no portal do Major realmente saiu aí a notícia, onde jogadores associados à Virtus Pro e a Gambit podem jogar com nomes diferentes, camisetas neutras, não podendo representar a Rússia e nem ter nenhuma conexão com o governo da Rússia. Isso tudo faz bastante sentido, principalmente se a gente for analisar, já que, por exemplo, a Gambit tem como um dos principais donos um cara chamado Vladimir E está na lista do Putin, dos oligarcas russos. E aí, como que isso afeta o mercado de skins CS? Bem simples. Logo quando saiu essa notícia oficial, que nem a Gambit nem a Virtus Pro poderia jogar com esses nomes no próximo Major. Se a gente for pensar na lógica, então esses times também não estarão nas cápsulas de adesivos do Major de 2022, pelo menos não com o nome e logo original deles, Gamit de Virtus Pro. E com isso, todo mundo já saiu comprando adoidado vários adesivos do último Major de 2021, que são adesivos bacanas, os fãs gostam de colar nas armas, acaba que a demanda é grande. E se nesse Major de 2022 não tiver novos adesivos desse time, isso significa que, muito provavelmente, só vão ter outros adesivos da Gambit da Virtus Pro no próximo Major de 2022, que aparentemente vai ser no Brasil em outubro, ou seja, lá para o final do ano. Fazendo com que esses adesivos aí no último Major de 2021 meio que substituam os de 2022 que não vão vir. Então se liga agora como é que já mudou o preço desses adesivos, tá? O Virtus Pro dourado de 2021 estava a 18 dólares, ele já pulou para 25 dólares. O adesivo dourado de 2021 da Gambit, olha aqui como é que mudou o preço, mano, depois da notícia, né? Estava 12 dólares e 46, já foi para 22 dólares, praticamente dobrou. Esses adesivos aqui, meu, a longo prazo, se você tem eles no seu inventário, pode ser que subam demais de preço. O gráfico se repete aqui para todos esses adesivos da Virtus Pro, tanto os normais quanto os holográficos, subiram demais aqui no dia 9 de abril. Possivelmente aqui, esses investimentos são muito fortes. Não tem como a gente saber se os adesivos do Major de 2022 vão ser parecidos com isso, mas acho que a Valve não vai deixar rolar. Me diz aí nos comentários como que você acha que vai ser os adesivos aí desses dois times no Major de 2022. Será que vai ser algo genérico? Mas os adesivos das cápsulas vão ser lançados simplesmente de uma forma diferente e vai ter também as assinaturas dos players. De qualquer forma, vamos descobrir em breve, então fiquem ligados aí no canal, ativem as notificações e aí a gente se vê no próximo vídeo. É nóis!